oi oi vai funcionar perfeitamente mas tem que deixar o rabinho aqui rabinho que rabinho esse aqui balança vagarando rabinho que rabinho ela tá falando vai passar acho mesmo pessoal olha o cafezinho da minha esposa olha isso isso é novo né caraca aparelhagem braba de café não tá adaptado tá mesmo caraca gente parece não aparelhagem braba também olha isso aqui que é isso cara nada melhor que o café dia tarde nada melhor e essa piscina que rapaz desmontar a piscina de novo gente desmontar o de novo piscina desmontar o de novo tá ruim de montar a piscina em cláudia tá difícil em e e aí tá já segundo verão assim né que é o segundo verão assim e que a gente deixa para consertar a piscina só no verão só no verão aí quer dizer as crianças em casa e as mães só as mães sofrem é mãe tem muito engraçado a gente é muito engraçado aqui gente já comprei aqui também uns aparelhos aqui para o mercado que que é isso que que é isso o que 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 é isso a white nice perfect white imperfect tô vendo isso aqui é porque o dente ficar branco eu vou usar aqui gente a white nice perfect em branco perfeito olha como aparece aqui e aí eu botei a nossa lâmpada tá da opertech a nova olha como aparece lá gente olha a diferença aqui não tem luz olha aqui olha essa luz do dia para a noite muda do dia para a noite não muda muda do dia para a noite aqui gente olha a diferença dessa lâmpada para essa lá não adianta pagar mais barato mas não presta não presta né fica a dica aqui ó essa é a nova aqui ó aqui ó extreme ultra-extreme white é da taurus aqui é da upper tech pessoal é só mostrar para vocês o seguinte cara olha isso aqui brother eu comprei esse equipamento aqui aqui ó preste atenção eu faço muito vídeo faço muito blog faço muito vídeo aí do youtube né para o instagram e tal então eu tô sempre investindo em câmera em áudio né em vídeo câmera com qualidade qualidade áudio qualidade e eu resolvi comprar isso aqui acabou de chegar para mim tá cara vale muito a pena não foi caro eu paguei quatrocentos quatrocentos reais paguei quatrocentos reais nesse equipamento aqui cara é um microfone um road depois vou mostrar para vocês aqui ó olha que legal mas tem que ser original gente tem que ser original eu comprei original da road aqui ó é muito bom você tá me ouvindo desse áudio aí tá eu não tô gritando tô falando baixo eu achei irado e aí pessoal esse aqui é um microfone ó é um pode original funciona também não precisa de pilha que você pegar esse plugue esse plugue aqui já alimenta ele quando você pega o áudio maneiro né é a essa ele serve para sony serve para que não serve para nikon e o mais maneiro sabe que é que não precisa botar pilha isso me pegou né cláudia isso isso que me pegou porque eu tenho os microfones que eu já comprei para falar a verdade eu detestava eu comprei um microfone desse que você põe em cima da câmera né e você bota a pilha pilha acaba em cinco minutos meu irmão e não avisa e quando vai ver o visto perdeu o vídeo não é tu perde o vídeo e já era esse aqui não precisa pilha cara esse aqui você pluga esse esse cabo que vem nele é na na câmera e a própria câmera alimenta esse microfone eu curti para caramba então tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês que vale a pena sim e olha e esse não é o mais brabo depois vou até testar o mais brabo tem uns dois mil e poucos reais né tem um custa mais de dois mil reais mas eu não sei se nem necessidade para mim eu faço os blogs assim para mim tá ótimo isso aqui hoje aqui ó aqui ó compact com câmera microfone é microfone compact para câmera entendeu o nome dele é vídeo micro aqui ó vídeo micro fica a dica para você valeu então vamos junto esse foi o vídeo de hoje vamos lá vários vídeos assim entendeu vou dar um botar uma pilha na mulherada aqui em casa também aí a maria-clávia como é que é esse negócio na sala também brava e maria-clávia esperando o quarto ficar pronto para poder jogar para lá não mas só para o quarto também não não o armário da sapateira fica pronto a sapateira fica pronto isso aqui está adaptado gente porque sabe como é que é que é né não pode ficar sapato aparecendo aí a gente adaptou isso aqui deu um adaptado a gente tá fazendo obra eu não paro de obra a gente tá fazendo uma obra aqui dando uma reformada fizemos a cozinha agora vamos fazer no quarto e tal aí tá adaptado para 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 sapato tá ficando pronto a gente vai tirar a cozinha nós fizemos aqui fiz a cozinha da minha esposa a gente fez aqui ó fica a dica fizemos a cozinha aqui né aí ela tem um box aqui aqui você aperta você abre tá a geladeira fica no meio aqui em cima tem outro armário beleza antes de guardar remédio que não é bom guardar remédio perto de criança né aí aqui você tem aqui ó a claudia queria ser empuxador aí aqui tem uma cava aqui ó embaixo tem uma cava entendeu que ela queria uma cava deu um trabalho danada para fazer mas o cara fez aí fez aqui uma cavazinha aqui ó você levanta dá para guardar as coisas e aqui nós fizemos também uma parte para esconder o aquecedor tá vendo aqui ó aqui tem um aquecedor então ele tem uma porta que esconde o aquecedor ficou bem legal aí está fazendo um quarto agora fizemos a parte de baixo aqui entendeu agora está fazendo um quarto ó se inscreve no nosso canal aí se você for um cara legal fica ligado que eu falo muito de carro de casa vou falar um monte de coisa agora que esse canal virou o canal do fábio pereira é a desbloque rio é do fábio pereira desbloque rio é minha loja eu tenho faz bem de tudo tem de bloco rio tem carvalho pereira imóveis eu parto para dentro é o capim no quintal faço tudo né maria vamo junto dá tchau aí maria se inscreve no canal se inscreve no canal é isso aí abraço tudo de bom tchau tchau eu me apaixono com respeito ao meu jeito se quiser desabafar sou todo ouvido mas não posso garantir que vá te ajudar se quiser falar de amor sou bom e para mim é não 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 não